Fala, galera bonita, tudo bom com vocês? Luiz Corvini aqui trazendo mais informações, atualizando vocês do que está acontecendo aqui no Reino Unido, na Europa e no mundo, para você ficar informado, antenado e saber de tudo, também trazendo as suas rodas de conversa, outros assuntos muito interessantes que vale a pena serem discutidos. Vamos lá, então, trazendo a primeira informação de hoje, Boris Johnson admitiu que enganou o parlamento. Essa é uma história que vem acontecendo desde a semana passada, o ex-primeiro-ministro Boris Johnson teve que enfrentar um questionamento muito sério no Comitê de Privilégios da House of Commons, que é quem está investigando as falas dele, as declarações dele no parlamento, no escândalo que ficou conhecido como Partygate. O que foi isso? Durante a pandemia de Covid-19, todo mundo ficou recolhido nas suas casas por conta das regras do lockdown, mas em Downing Street, na residência oficial do primeiro-ministro, na época Boris Johnson, aconteceram algumas festas e o próprio primeiro-ministro participou. Essas festas tiveram bebida alcoólica, enfim, pessoas próximas umas às outras, durante um período em que as regras eram que não podia ter festa, que não podia fazer aglomeração, causar aglomeração, e era justamente o que foi mostrado nessas fotos, nessas cenas, de que estava todo mundo ali celebrando, enquanto todo mundo, os moradores de Londres, não os políticos, não os integrantes do gabinete do Boris Johnson estavam ali celebrando. De qualquer forma, então, ele teve que se explicar no ano passado, tentou explicar falando que não quebrou, não infringiu nenhuma das regras que eram exigidas, impostas durante o período de lockdown, pediu desculpas, mas não soou muito bem, não colou muito bem. Então, esse comitê de privilégios da House of Commons está investigando essas declarações do Boris Johnson. O que aconteceu, então, nessa declaração, nessa audiência? Ele, então, admitiu que enganou o parlamento, ele não falou de forma correta, mas disse que não foi por querer. Então, ele, claro, se justificou dizendo que enganou o parlamento, mas não fez por querer, as declarações dele foram daquela forma que ele admite que todas as regras foram seguidas, mas que não era bem assim. Enfim, se enrolou um pouco, ficou complicado para o Boris Johnson em relação a mais uma vez, mais uma audiência, mais um capítulo dessa história enrolada que é ele com essas festas que aconteceram, com esse escândalo Partygate. Então, enquanto ele curtia uma festinha desrespeitando as regras de distanciamento, muitas pessoas tiveram que se limitar, não puderam ir para o hospital para ver os entes queridos que morreram de Covid-19, não puderam ir no próprio funeral da família. Então, enquanto isso, ele estava lá e participou dessas festas. Dependendo da decisão do comitê, o Boris pode ser suspenso ou até mesmo expulso do parlamento. Então, uma decisão muito séria e que a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos em relação a isso. Outra notícia envolvendo ainda os parlamentares, a política aqui no Reino Unido, é que alguns parlamentares foram enganados com uma promessa de falso emprego. Muito engraçada essa parte. Os jornais trouxeram, nesse fim de semana, a história de que alguns parlamentares foram feitos de bobo por uma organização, entre eles o ex-secretário de Saúde, na época da Covid, o Matt Hancock, e o ex-chanceler do Tesouro, Quasi Quarteng, que foi rapidamente ali o período que a Liz Truss ficou no poder. Ele foi o chanceler do Tesouro, num período muito curto também, tanto quanto dela, não é verdade? Bom, eles foram enganados por uma organização chamada Led by Dunkeys, ou que, na tradução para o português, conduzida por burros, que fingiu ser uma empresa da Coreia do Sul que queria contratar esses parlamentares para serviços de consultoria, enfim, usar os contatos que eles têm, toda a influência que eles têm, e saber e poder, enfim, para investir aqui no Reino Unido. O Matt Hancock chegou a cobrar, então, isso é o que mais chama a atenção, chegou a cobrar pelo serviço de consultoria, quando foi consultado, ele queria cobrar 10 mil libras, o que equivale a quase 65 mil reais por dia para esse serviço de aconselhamento. Os outros também pediram umas quantias um pouco mais módicas, mas ainda assim também muito altas, e o que leva a gente a questionar o quanto essas pessoas realmente estão interessadas em ajudar os seus constituintes, ajudar os seus eleitores, ajudar as regiões que eles representam, ou não simplesmente pegar outro serviço e lucrar em relação à posição que eles têm, em relação à influência que eles têm. Esse assunto, claro, vem muito à tona, porque tem a ver com o vídeo que eu fiz algum tempo atrás, eu convido vocês a assistirem aqui, vou deixar um tag nesse vídeo, que é o quanto esses integrantes do parlamento, esses deputados, esses parlamentares, ganham além do salário de funcionário público. Então, eles têm um salário, que é um salário muito bom, e eles estão pegando esses outros serviços, prestando serviço para empresas privadas, e ganhando com isso. Nessa lista, naquela época, o Boris Johnson estava no topo, também ganhando horrores pelo lançamento de um livro, também participando de palestras, e o Matt Hancock também apareceu nessa lista. Sendo que o Matt Hancock ganhou bastante dinheiro num segundo emprego não muito convencional, ele foi uma estrela de um reality show na Austrália. Então, só por conta disso, ele também foi expulso do Partido Conservador, ele agora trabalha de forma independente, ele é um parlamentar independente. Isso tudo levanta a questão de que não é ilegal que os parlamentares trabalhem, tenham um segundo emprego, ou, enfim, prestem algum tipo de serviço para alguma outra empresa particular, privada, mas a questão é se isso é moral ou não, se isso é ético ou não, já que aqui no Reino Unido está se vivendo uma crise dos custos de vida, inflação pegando, os preços subindo bastante, e enquanto isso, enquanto esses parlamentares deveriam dar uma tensão maior para tentar resolver esses problemas daqui, criar políticas que possam tentar resolver esses problemas, eles acabam, enfim, se interessando por outro emprego e despendendo o tempo que eles deveriam estar junto ali com os seus constituintes, com os seus eleitores, ajudando os seus eleitores, mas eles estariam, enfim, atrás de interesses próprios. Realmente uma situação também complicada, mas que ficou meio vexaminosa aqui por conta desses parlamentares que foram feitos de bobo. Agora a gente vai falar um pouquinho da realeza, né? Vocês gostam bastante disso. O Príncipe Harry está em Londres, na corte. O que é isso? Ele está de volta aqui a Londres, ele veio participar de um processo em que ele e um grupo de celebridades, entre essas celebridades está o cantor Elton John, eles abriram um processo contra Associated Newspapers Limited, que é a empresa que controla o jornal Daily Mail aqui no Reino Unido. Eles acusam essa empresa de usar técnicas ilegais e criminosas para obter informações das celebridades. A empresa aqui, o jornal, nega essas acusações, mas então vai ser a primeira audiência durante essa semana. Então essa é uma das muitas brigas, vale lembrar, do Harry contra os tabloides britânicos. Em 2019 ele processou o The Sun e o Daily Mirror sobre a acusação de grampeamento do telefone dele. Enfim, processos que ainda vão longe, processos que vão dar muita informação ainda, pano para manga e assunto para a gente discutir aqui. Você acha que os jornais vão longe demais na busca pelas informações, pelos furos de reportagem em relação às celebridades, em relação principalmente à realeza aqui no Reino Unido? Porque gera bastante assunto, isso é o que mais chama atenção. Se você acha que sim, coloca aqui nos comentários, acha que eles estão certos em fazer isso, ou se você acha que não, que a realeza tem que viver de uma forma mais privada, dar o espaço para ela? Qual que é a sua opinião em relação a essas notícias sobre a realeza, se realmente os jornais estão certos de ir atrás a todo custo? Bom, outra coisa interessante também sobre a realeza é que o rei, ele iria para a França. O rei Charles iria para a França essa semana e depois para a Alemanha, mas a viagem do rei à França foi cancelada. Então ele tinha essa viagem programada. Por questões de segurança, ela foi cancelada por causa dos protestos e das greves que estão acontecendo na França devido à mudança forçada das leis trabalhistas que modificam a idade mínima de aposentadoria, que antes era de 62 anos, e agora vai passar para 64. Isso foi uma imposição feita pelo governo do presidente Emmanuel Macron. E as pessoas ali, os trabalhadores, estão super revoltados e estão indo para as ruas e estão quebra-paula mesmo. Então é uma situação meio tensa nas ruas da França, em Paris e em outros locais também. Uma situação complicada para o francês Emmanuel Macron enfrentar. Vale lembrar que a aposentadoria no Brasil, para os homens se aposentarem, a idade mínima é de 65 anos e para as mulheres, 61 anos e 6 meses. Então só para a gente, efeito de comparação mesmo. E, bom, de qualquer forma, a viagem para a França está cancelada, mas o rei deve ainda viajar para a Alemanha nesta quarta-feira. Se você gostou, deixe um joinha, assina o canal, vale a pena a gente saber quais são seus interesses. Então deixe um comentário ali embaixo para que eu fique mais ligado e possa conversar com você para participar desse debate que é sempre muito produtivo. No mais, eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho